Depois de ter lançado esse pitolo aqui, ó, esse clássico do Salvo Tezuka, o Ayako, que ficou em primeiro lugar no top 20 melhores quadrinhos do ano por Daniel Zee Loves, hein? Ficou tranquilamente, petardo com P maiúsculo. Petardo com P maiúsculo. Depois da vireta ter trazido isso daqui pro Brasil, eles dão continuidade à sua linha de mangás, agora com o Homem Sem Talento, do Yoshiharu Tsugi, mesmo formato, capa dura, mesmo papel, só que bem mais fino, né? E aí nós temos um grande nome, o Samu Tezuka, que aqui no Brasil todo mundo sabe que é o deus do mangá. Todo mundo, o mundo inteiro conhece o Tezuka, né? Todo mundo, todo mundo. E aí tem o Yoshiharu Tsugi do lado. Quem? Quem? Pois é, muita gente pode pensar aí, quem? Quem? Mas galera, esse cara, Yoshiharu Tsugi, é importantíssimo pra indústria de Gekigá japonesa, dos Gekigás alternativos principalmente. Ele é genial e ele foi visionário, assim, a produção dele não é muito vasta, a gente vai comentar um pouco a carreira dele aqui, mas ele fez coisas que realmente mudaram todo o cenário do mangá no Japão, sabe? Sim, cara. E ele participou de coisas que foram extremamente influentes, são influentes até hoje, né? É. Então é um grande nome aí que infelizmente pode passar desapercebido. Estava passando. Estava passando. Nunca tinha sido publicado no Brasil antes. Não, nunca tinha sido publicado nas Américas. Nas Américas. Olha a crenca. Nunca tinha sido publicado nada. Agora anunciaram o lançamento dele nos Estados Unidos, mas a primeira vez que ele é publicado aqui nas Américas é pela Veneta. É pela Veneta. Ele, no ocidente, tinha despontado só na França. Na França. A França é o país ocidental que mais dá valor aos mangás menos populares, né, cara? Sim, tem uma troca muito grande ali de influências e tal. A gente já falou disso em alguns programas, mas a França sempre teve um respeito muito grande. E claro, adorou o Tsug, né, cara? Sim. Muito bem publicado lá. Vai vir mais coisa desse cara aqui pra cá agora. No vídeo de hoje nós vamos falar então um pouquinho da trajetória do Yoshihara Tsugi, apresentar pra vocês a importância dele, quem ele é, e comentar esse gibi aqui, o homem sem talento. E antes de ir direto pro assunto, fico feliz de ver que vários Gekigas estão chegando agora ao Brasil, né? De uns tempos pra cá, as editoras decidiram apostar nisso daí. E, dentre elas, o Pipoca e Nankin mesmo, né? A gente trouxe um grande mestre do Gekigá, que é o Hiroshi Hirata, que despontou no Japão com o gênero Jidaigeki, né? Que são os clássicos da época do Shogunato, da época antiga, né? Do período mais antigo japonês. E ele é o maior mangaká de samurais do Japão. E nós trouxemos aqui o Hiroshi Hirata. Mas também não somos a única editora investindo em Gekigás. E também não vamos parar no Hirata, né? Não, não, não. Além de vir mais Hirata, nós queremos trazer mais caras do Gekigá aqui pro nosso catálogo. Mas é legal que vocês peguem na Amazon também os Gekigás da Devir. Sim. A Devir tá trazendo muito. O Shigeru Mizu, que é outro cara que tá despontando aqui no Brasil, já tem duas publicações. Essa, Marcha para a Morte. E mais uma chamada Nonomba. Ótimo. Que são excelentes mangás. Todos esses caras, todos, os três que eu falei até agora, são todos contemporâneos, tá galera? Então é legal você correr atrás disso daí. Outro que tem no Brasil também é o conhecidíssimo Lobo Solitário. O que ficou mais conhecido de todos, né? Mais conhecido por causa principalmente do Frank Miller ter sido o garoto propaganda dele aqui no ocidente, lá atrás. Então o Lobo Solitário é um representante do Gekigá que despontou muito antes dos outros aqui. Apesar de não perder, desses aqui não perderem nada em termos de talento pro Kazuko Iki e pro Gozeko Kojima, né? Eles tem mais fama realmente por causa do Frank Miller. Então você vê só, muita coisa legal saindo agora, né? E a gente adora, o Gekigá é uma coisa muito interessante. Eu acho que ele tá saindo melhor hoje em dia, tá sendo mais publicado hoje em dia por conta do amadurecimento do mercado, né? Porque é um estilo de mangá, assim, mais pra leitor adulto mesmo, né? É uma coisa bem diferente do que a gente conhece do Shonen e tal. Até o traço, né, é bem diferente. Muito, é completamente diferente. É um estilo bem diferente e que agrada mesmo leitores adultos, pessoal aí com mais bagagem e tal. Porque abarca temas, assim, mais universais, mais pessoais também, bem... Mais reflexivos. Bem reflexivo e tal, bem psicológico. Isso. Às vezes mais melancólicos. E no qual os artistas se expõem muito também. Então é bem diferente do padrãozão mangá que a gente conhece aí dos animes e tal. E acho que por conta desse amadurecimento do mercado, hoje em dia tem bastante espaço pro Gekigá também, sabe? Felizmente. Os leitores cresceram e estão interessados em obras adultas, assim, sabe? E o mercado tá acompanhando esse interesse, né? Felizmente, mano. Ó, antes de continuar, só dizer a você, inscrito novo do canal, que quando o programa aqui é patrocinado, a gente vem e fala um oferecimento à editora tal. Não é o caso aqui agora, tá? Não é oferecimento da Veneta, nós vamos indicar realmente porque estamos falando de um grande nome dos Gekigás japoneses e que precisa ser mencionado aqui. Eu e o Ale, recentemente gravamos um programa indicando quadrinhos nacionais, né? O Chico e o Rafael Grampá e uma galera nos comentaram, ah, é programa, vocês não falam que é patrocinado? Porque não é, galera, não é. A gente indica quadrinho aqui há 10 anos, assim, 1% é programa patrocinado, é um todo patrocinado pra galera. Quando a gente gosta muito, e pô, nesse caso aí, o Tsugi, ele tem uma história sensacional, pregressa. E aqui, bicho, é uma obra-prima mesmo. Uma obra-prima. A gente, às vezes, fica usando obra-prima de maneira meio vazia, né? Mas aqui no Homem Sem Talento realmente é e merece, merece ser conhecido, assim, por um amplo público, cara. Quando é patrocinado, a gente, obviamente, avisa vocês. E o conteúdo patrocinado tem sempre relação com o nosso gosto aqui. Nós nunca vamos indicar mesmo patrocinado coisas que a gente não gosta. Então vamos lá falar do Homem Sem Talento. Danielzinho Lopes, Yoshiharu Tsugi, é o último mangá dele e é um dos mais biográficos da vida dele, né, cara? O Yoshiharu Tsugi, por que a gente sabe que ele é tão importante? Vocês não leem japonês? Duvido muito que vocês deram outras obras. Essa foi a primeira, né? Não dá pra ler. Então como é que vocês sabem que ele é muito importante? Ora, bolas, porque a gente já leu livros históricos, teóricos de quadrinhos que falam bastante do Yoshiharu Tsugi. Aqui, por exemplo, nesse livraço, quadrinhos de história moderna de uma arte global, tem um trecho inteiro dedicado somente ao Yoshiharu Tsugi e sua importância, como ele contribuiu pro cenário. Nesse aqui também, ó, mangá, como o Japão reinventou os quadrinhos, do Paul Gravitt, também tem bastante coisa do Yoshiharu Tsugi. E além desses livros e estudando a trajetória dele, que você percebe, caramba, na época que eu li isso aqui eu pensei, poxa, por que isso não é publicado no Brasil, né? Exatamente. Aí você fica sedento, pô, eu quero conhecer o livro, falar tão bem do cara. E agora eu fiquei feliz demais que a Veneta realmente trouxe. Ele nasceu em 1937, ele começou a publicar na década de 50, então o cara é com bastante estrada. Não tem tanta publicação, mas ele viu muito, muito do cenário acontecer ali diante dos olhos deles e participou muito ativamente. Ele começou a publicar na década de 50, naquelas bancas de aluguel, né? Tem até um termo, é Cachihon. Cachihon. Cachihonia eram as livrarias que alugavam os livros Cachihon, né? Porque na época o Japão estava em crise e era difícil você comprar um mangá. Era meio caro, né? Caro. Mas a galera curtia, está intrinsecamente ligado à cultura do japonês ali e eles gostavam muito de mangá. E aí alugavam. Alugavam. Alugava ficava por dois dias e passava de um leitor para o outro. Muita gente lia mangá naquela época. Muita gente. Era um entretenimento barato num Japão arrasado do pós-guerra, né? E era um espaço também que fugia um pouco das grandes editoras e eles podiam experimentar um pouco também, sabe? E eram mangás feitos muitas vezes exclusivamente para aluguel, para essas bancas de aluguel. Então eles podiam experimentar um pouco. E o Yoshihara Tsugi começa nisso, ele fica um tempão fazendo isso, né? E é um dos fundadores aí do Gekigá, né, cara? Aqui nesse livro que eu mostrei, eles falam exatamente quando surgiu o Gekigá, né? O Gekigá surgiu, como a gente falou, nas Cachihonia, quando estudantes, adolescentes e adultos passaram a se interessar também por quadrinhos. Por mangás, que antes eram majoritariamente voltados para o público infantil. Eles, percebendo a procura desse público, criaram um mangá. Antes os mangás tinham capa, os mangás dos Cachihon, eles tinham capa vermelha. Aí eles criaram um com capa preta, né? Uma capa mais dark. E chamaram de Kurai, os livros darks, que eram publicados em maior volume, inclusive. Os outros eram fininhos, esses eram mais grossos. 68 páginas ou mais. Esses mangas darks, os Kurai, foram as primeiras manifestações dos Gekigás. Os autores começaram a contribuir principalmente ali. E nesse cenário efervescente, começaram a surgir também, além de histórias fechadas, antologias, Daniel. Sim. Alguns autores começaram a encabeçar a produção dessas antologias. Entre eles, o Yoshihiro Tatsumi. Outro gigante. Gigante. Ele estava nessa época aí e tinha uma antologia chamada Kage, que publicava vários e vários artistas. O Yoshihiro Tatsumi, inclusive, cunhou, em 57, o termo Gekigá. Pertence a ele. Esse daqui saiu pela Zarabatana muito tempo atrás. É a única publicação desse cara aqui no Brasil. E saiu ainda em formato ocidental, tá ligado? Mas é... Bom, é o único acesso que nós temos à obra do Yoshihiro Tatsumi. O que é uma pena, porque ele é genial, cara. Ele é ótimo. Tem que sair mais coisas dele aí. Pois é. E o Tsugi estava nesse cenário, Danielzinho. E nessa época, ele já começou a produzir o que hoje ficou conhecido como Watakushi. Tem até aqui na contracapa da Veneta, são os... Traduzido literalmente, quadrinhos do eu. Aqui na contracapa, tem um resuminho meio errado do que são os quadrinhos do eu, né? Que fala que são os quadrinhos autobiográficos japoneses. Não é bem autobiográfico. Mas não é só autobiográfico. Tem aí também a questão da autoficção. O autor, ele se coloca, coloca experiências na história, mas não necessariamente é uma autobiografia de tudo que aconteceu, baseado em fatos reais. Não. Tem uma coisa ali, ele coloca muito a vivência dele, mas pode explorar vários temas aí, né? Vários. Aí no livro aqui, inclusive, tem a melhor definição, que é os Watakushi, que se caracteriza por narrativas altamente subjetivas na primeira pessoa, muitas vezes enfatizando sentimentos, pensamentos e desejos mais profundos e menos socialmente aceitáveis do autor. Dentro do livro aqui da Veneta, tem um texto, um prefácio que saiu numa edição francesa de um editor japonês que explica melhor o termo, né? Na contracapa tem que ser realmente um resumo mais direto, né? E esse cara foi pioneiro nisso, Dona Zinho. Ele foi o primeiro que começou a colocar sentimentos e coisas muito pessoais em seus quadrinhos, tá ligado? E nessa época ele já começou a chamar muita atenção. Então ele inaugura um subgênero, né? Um subgênero. Isso. Pioneiro nisso. Até hoje tem um monte de mangá que é baseado nisso e segue essas regras aí. É. E o traço dele é um traço mais limpo, com linhas bem finas, muitas vezes deixando personagens com poucas linhas e representando cenários com muitas linhas e muito detalhados, né? Em contraste entre natureza e homem. Isso ele começa a desenvolver um pouco depois. O estilo dele, claro, né? Vai evoluindo. O artista vai evoluindo. No começo mesmo, nesse mercado de aluguel e tal, era muito parecido com o que o Tezuka fazia, assim. Como a grande maioria. Como a grande maioria. A grande maioria das pessoas. Era como se entendia, como se fazia mangá. Depois ele vem desenvolvendo um estilo muito único. E aí vai combinar No Homem sem Talento, que é uma obra dele já dos anos 80. É a última. Porque aí é um estilo, assim, que só ele tem. Só ele tem. Você olha e fala assim, puta vida. É. Tanto é que causa estranheza pra muita gente. Porque é bem diferente. E aí olha só que interessante. O mercado cash-hon, uma hora acaba. É. O Japão começa a se desenvolver mais e o povo já tem dinheiro pra comprar e não pra alugar. O interesse pelo aluguel acabou. Então o videolocador acaba. Esse mercado tem um fim. E quando acabou, foi a época em que as editoras começaram a despontar com shounens, com shoujos, com produtos mais infanto-juvenis. E nessa época, esse gap que teve aí entre a volta do Gekigá e o mercado, o fim do mercado do cash-hon, ele se afastou. O Tsutsugan começa a ficar desiludido com tudo. Ele se afasta. Ele não consegue acompanhar o ritmo mercadológico de se fazer mangá no Japão. Ele não gosta também. É sabido hoje em dia, né? O pessoal, pô, tem uns grandes mangakas aí que tem um monte de assistente, tem que dar conta de um monte de pedido de editor e produzir muito rápido. E editor influenciando o seu trabalho, dizendo, ditando o teu jeito de fazer. Como fazer, o que fazer, que tema abordar e tal, porque são os mais vendidos. E ele como um artista, assim, nato e querendo fazer arte, não fazer comércio, né? Ele começa a ficar desiludido, fala assim, pô, eu não dou conta dessa indústria, é uma parada que me cansa, é completamente diferente do que eu acredito e ele se retira. E aí ele fica um período, assim, desaparecido. Desaparecido. Cai na miséria, cara. Cai na miséria. Ele chega a vender o sangue dele, literalmente vender o sangue, não é dar o sangue, é vender o sangue dele pra sobreviver. Ele tem depressão profunda, pensa em se matar. Se matar. E fica afastado aí alguns anos do mangá, né? E é esse período de afastamento dele da indústria que é retratado em Um Homem Sem Talento. Claro que aqui, o personagem tem um outro nome, ele não chama Yoshiharu Tsugi, é outro cara, mas a gente sabe, é sabido hoje que é um quadrinho muito autobiográfico. Sim, sim. Ele colocou muito desse período aqui. É aquilo da autoficção que a gente falou. Exato. Ele usa as vivências dele, cria outros personagens, outros nomes, até o lance de vender pedra é baseado na experiência dele de vender sangue. Ele vendeu pedra também. Vendeu também. Dizem que ele vendeu também. E aí ele cria essa história aí da autoficção. Da autoficção. Ele coloca muito dele. Cara, hein. Só que isso também ele faz depois, porque tem uma parada que é chave aí, que é muito importante nesse meio período entre os mangás de banca, de aluguel e o Homem Sem Talento, que acontece na década de 60, que é o surgimento da revista Garou. 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 Porque o que acontece? Os caras estão vendo que o mercado está rolando e tal, mas sempre... Está bombando. Muito dos autores de RGK se adequaram e foram para essa indústria. Se adequaram, tiveram que se adequar para sobreviver e várias paradas, né? Mas sempre tem aqueles caras inquietos, como o Tsugi, que falam, não, a gente tem que produzir o que a gente quer mesmo. E a Garou surge como um espaço muito criativo. É um espaço, assim, do mangá underground. Os caras podem experimentar, podem fazer o que bem entenderem. E a Garou é fundada pelo Sanpei Shirato e o Katsuhi Nagai, um grande editor ali da época. E eles começam a publicar uns caras que eles gostam, assim, sabe? O Sanpei Shirato decide fundar, justamente depois de contribuir para revistas como Shonen Magazine, né? Fala assim, não, eu não quero mais produzir isso daqui, eu quero ir além, eu quero sentir mais liberdade criativa. Aí ele fala, eu preciso de uma revista. E o Nagai, enquanto editor, sentiu firmeza nisso e falou, cara, realmente, esses trabalhos que você quer fazer, essas ideias, não se encaixam em nenhuma dessas revistas. populares que tem aí. Vamos fazer uma revista só nossa, mano. Aí eles fazem a Garou e aí fala assim, não vamos ficar também só em você não, Sanpei Shirato. Não, vamos convidar... Sanpei Shirato também, vamos falar. Fantástico, outro gigante. Outro gigante da indústria que faz falta aqui no Brasil. É. Do que depender de nós, vamos tentar trazer Sanpei Shirato um dia pra cá, viu? Já pensou? Lenda de Kamui. Pois é. O cara é grandioso mesmo. Gigante, o cara é ótimo. E aí eles começam a convidar vários nomes de autores da época do Caxihon, ou seja, o Caxihon acabou no finalzinho dos anos 50, 64, ficou um tempo aí, 5 anos, sem essa galera ter um lugar pra produzir. E eles começam a chamar toda aquela galera. Pessoal, agora vocês têm uma casa, um lugar pra produzir aqui, ó. A Garou. E a Garou vira um sucesso mesmo, assim. Soluto. Começa a vender bem, começa... Não um puta de um sucesso gigante comercial, porque não era proposta, mas vira um sucesso ali dentro do nicho. E um dos caras que, principalmente o Nagai, mais queria publicar, mas que não conseguiu o contato de nenhum, era o Yoshiharu Tsubi. Era esse cara, né? Ele adorava o trabalho que ele fazia lá na década de 50. Ele fala, puta, preciso. Até que ele faz uma atitude meio doida. Ele coloca um anúncio... Por quê? Porque o Tsubi tinha sumido. Tinha sumido. Como a gente contou, ele desapareceu. Tava até preto, tava pensando em se matar. Ninguém achava o cara. Desiludido pra caramba. O que ele fez? Pôs um anúncio na própria Garou falando assim, Yoshiharu Tsubi, por favor, entre em contato. Isso. Isso. Caralho. Chega nos ouvidos do Tsubi, ele aceita. A revista circulava que era uma beleza. Uma beleza entre esse núcleo, né? Era 80 mil cópia que saiu naquela época, de começo, assim. Aí chega nele e ele fica feliz. Ele fala, pô, que legal, existe uma possibilidade aí. De eu voltar. Ele passa a colaborar e aí o trabalho dele faz assim, ó. Porque ele tem dinheiro, as pessoas estão pagando. Estão pagando pelo trabalho dele pra ele poder fazer o que ele quer. O que ele quer. O que ele quer. Sem interferência. O bicho começa a brilhar violento e é aquela diferença no estilo dele, aquela mudança, aquela metamorfose que o artista sofre e realmente passa a influenciar todo mundo. A Garou, ela tem uma importância equivalente, tipo, ao que o Robert Crumby fez nos Estados Unidos. É isso, Daniel. De pegar a galera que tava marginalizada, a galera underground, os artistas mesmo de quadrinho e trazer à tona, cara. É. Não à toa que o Tsugui, ele é ovacionado por esses caras aí. Nos Estados Unidos, depois teve uma história curta dele que foi publicada na Raw, do Art Spielman, da François Mule e tal. Por conta disso, sabe? Porque a Garou e esses caras aí causam barulho mesmo. Dá uma chacoalhada que aí muda tudo, né, cara? Aqui no livro, né, nesse livro aqui, fala o retorno de Tsugui aos quadrinhos levou o meio a inesperadas novas direções. Aí eu vou até ler aqui como é que tá escrito, porque se você não tem esse livro, você já pelo menos tem acesso a esse trecho do Yoshiharu Tsugui. Suas novas histórias eram sombrias, fatias de vida psicologicamente complexas, enraizadas na realidade, ricas em simbolismos. E aí ele cita alguns exemplos, por exemplo, um mangá que ele fez em CDC chamado Chico, em que um pássaro de estimação torna-se o foco da ambivalência de um jovem marido frustrado por causa da carreira da esposa, recepcionista de bar. A existência do pássaro enjaulado representa uma analogia da sua própria, da existência do cara. Olha que exemplo, né, Treuzinho? Já fico com vontade de ler só isso aí, cara. Outra história dele, o Flores Vermelhas, né, a Kai Hanna, passa-se numa casa de chá no campo, onde um menino testemunha a transformação de uma menina em mulher. Sua primeira menstruação é visivelmente evocada por um fluxo de botões de flores vermelhas no rio, onde ela se banha. Então, mano, você vê essas analogias, né, esse tipo de narrativa mais subjetiva, não tinha. Não tinha. Não tinha. Ele faz também uma história que é ovacionada, que chama O Pântano, e depois ele faz uma que essa daí é uma apoteosa, assim, realmente dá uma chacoalhada em tudo, tudo, tudo. Que é a cerimônia do parafuso, cara. Em 68, tem aqui no livro, ó, a cerimônia do parafuso foi um avanço surpreendente, uma narrativa irracional, onírica, que descreve um jovem que emerge do mar sangrando de uma ferida misteriosa no braço e vaga por um deserto urbano estéreo em busca de ajuda. E aí, mano, no meio dele vagando no deserto, ele vai tendo contato com imagens oníricas bizarras. É uma loucura. Essa história é maravilhosa, cara. representando um Japão pós-guerra, um Japão destruído, e isso não tem sentido nenhum no primeiro olhar dela. E aí a galera começa a perceber, caraca, nem tudo precisa ser preto no branco, reto e direto. Há espaço pra você experimentar. Devagar. Devagar. As imagens são impressionantes e misteriosas, às vezes chocantemente reais e vez ou outra inseridas como colagem contra um fundo neutro. Aí um outro trecho. Tsugi trabalhava fora das convenções do gênero, de forma não comercial e inteiramente adulta. Seus finais eram muitas vezes ambíguos e anticlímax. Desenvolvia um vocabulário temático pessoal, mas também captava algo profundo sobre as mudanças na sociedade do Japão e quanto à alienação do homem japonês contemporâneo. Foi ele que começou a fazer isso aí. Aí você imagina uma coisa que nunca é feita antes. De repente ela é feita... Aparece. Um monte de leitor vê e entre esses leitores tem o quê? Autores. Os autores ficaram malucos. Não, eles enxergaram possibilidades mil. Tipo, não tem limite. Faça o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Pois é, mano. O Yoshiharu Tsugi mostrou que eu posso fazer o que eu quiser no mangá. E veio uma galera seguindo ele. Por exemplo, quem? O próprio Tatsumi. Ele declara que o trabalho do Tsugi foi importantíssimo dentro de sua obra, anos depois. O cara que já era contemporâneo foi influenciado. O Tsugi, no comecinho da volta dele, na entrada dele pra Garou, ele foi assistente do Tatsumi, cara. Isso, do Tatsumi. Foi assistente. Mas logo depois ele conseguiu a carreira dele e aí ele passou a ser ovacionado pelo Tatsumi. E o Tatsumi passou a seguir as ideias do cara. Olha que da hora, velho. É muito da hora. E aí, mano, nós estamos falando de gente, não só gente que faz trabalho como esses, assim, né, mais... Mais cerebrais. Isso. Não, não. Ele influenciou tanta gente, inclusive dentro, por exemplo, do terror. O Hidashi Inu, que é um mestre, um mangaká mestre do terror, também se declarou influenciado pelo Tsugi. Aqui eu trouxe um exemplar da Zarabatana, né, A Serpente Vermelha. A Zarabatana tinha uma coleçãozinha de Gekigá tempos atrás. Lançou, se não me engano, quatro ou cinco volumes só do Hidashi Inu. É fantástico, velho. Que é fantástico. Se você encontrar, ele pega aí, porque é uma delícia esse mangá também. Ele também tem influência nesse lado onírico que o Tsugi pôs. Outro cara, o Suehiro Maru, esse aí, mano, anos à frente, na Garou, chegou causando, né, com uns mangás da Anelzinha. Pesadíssimo. Pesado pra caramba. Gore. Saíram dois aqui pela com, Alisson. Pela com. A com, Alisson, foi a única que teve coragem de publicar. É um mangá que o Brasil de hoje não tá preparado pra receber mais, não. Não tá. Não tá preparado de nenhum, porque é um mangá realmente polêmico de tudo. E esse cara falou que a grande influência pra fazer o estilo de terror dele é o Tsugi também. O cara influenciou pra todo lado. Pra todo lado. Influenciou, inclusive, quem? O Osamu Tezuka, mano. O Tezuka, vendo o sucesso da Garou, muito por conta das obras do Tsugi, decide fazer uma revista dele também. Experimental também. No mesmo viés, que foi a revista com. No mesmo esquema, cara. Ai, que loucura. Tá vendo a importância do cara? Aí depois, não só nos quadrinhos, né? Influenciou cinema, porque depois da cerimônia do parafuso, vira filme também. E começa a mostrar várias possibilidades pra todos os artistas aí de criarem, né, cara? É muito bom, né, cara? É muito, muito legal. E aí ele fica 5 anos na Garou, né? Ele fica de 65 a 1970 e aí ele, de novo, faz aqueles retirada, dá uma sumida e tal. E aí ele volta a colaborar depois com a Comic Baku e ele faz bastantes coisas bem interessantes, assim. Bem autoficção, já com um estilo muito consolidado, né? Porque já estamos falando aí dos anos 70 e continua fazendo, mas não muita coisa. Ele nunca produziu muito, nunca produziu desesperadamente. Ele nunca atendeu as demandas do mercado. Não, produzia devagar no seu tempo. A história que ele queria e publicava tranquilamente lá, né, cara? Igual o Hirojo Hirata, né? Igual o Hirojo Hirata. O Hirojo Hirata, você entra no site, pipoca.com.br, vai no produto O Preço da Desonra e clica no botão Entrevista, que tem lá que vocês vão ver uma entrevista com o Hirojo Hirata, que ele fala como ele produzia, como ele ainda produz. E é fantástico, é nesses termos também. É, é um cara que não tá nessa pra, sei lá, pra indústria, não tá nessa pra apanhar a tendência nem nada. Ele tá pra criar a tendência. Pra criar também. Aí isso tudo leva a O Homem Sem Talento. É a última obra dele. Que ele produz em 85 já, tendo toda essa bagagem, podendo falar o que ele bem entendesse, tendo todo esse respeito, apesar desse respeito nunca ter virado riqueza pra ele e tal. E o nome dele começou a ser divulgado em outros países e tal. E agora chega tipo em 2019 a ser publicado direito nos Estados Unidos, sabe? Tem filme depois dele. Tem filme também? Tem filme. Esse quadrinho, inclusive, tem filme também. Então, hoje em dia ele já tem mais o respeito aí que ele deveria ter, sei lá, em 67, 68. Não, mas no tempo da Garou ele foi muito respeitado. Foi, foi, foi. Foi muito, foi muito. Antes, mas... Mas mais localmente, cara, no Japão, assim. É, sim. Você tá falando mundial. Mundial. Estou falando que o reconhecimento dele necessita ser mundial, cara. Mundial. Ele vai ser, de 2020 agora, o homenageado de Angoulême. Olha, que legal, sabia? Ele tá vivo ainda. Tá vivo. Tem 82 anos, mas é um reconhecimento aí, apesar de um pouco tardio, necessário, cara. É, é importantíssimo. Essa obra, ele então decide contar o tempo em que ele ficou afastado dos mangás, né? E ela é muito, muito triste, gente. Muito. Porque pra dar conta de sobreviver, cara, ele não tinha dinheiro, por exemplo, pra fazer um investimento básico num negócio. Então, qual é o negócio que não precisa de investimento nenhum? Vender pedra. É, no começo ele tenta vender máquinas fotográficas também, que ao acaso, ele vai lá, descobre lá, ele pega uma máquina, compra baratinho. Tem um capítulo que mostra isso. Uma máquina fotográfica quebrada, aí ele arruma. Aí ele, pô, arrumei. E aí ele vende muito dinheiro. Ele fala, opa, dá pra ganhar dinheiro. Ele começa pra arrumar a máquina. Ele começa a procurar um monte, mas ele fica procurando, esse jeito faz de ganhar dinheiro, assim, né? Ele fica procurando algum jeito faz de ganhar dinheiro. E ele não tá fazendo mangá, não porque, sei lá, não tem mais encomenda, não porque ele não tem necessariamente o talento, porque ele não quer mesmo. Ele não quer colaborar com aquela indústria. Ele cansou de fazer mangá, ele não concorda. Ah, mas... Como Yoshiharu Tsubi. E o Disako... Só que aí a galera vai esquecendo o meio dele, esquecendo dele, até a esposa fica, você sabe fazer mangá, você é ótimo fazendo mangá, você tem que voltar a fazer isso. Faz isso, vai ganhar dinheiro com isso. Aí ele, não, não quero, não quero, não concordo e tal, não sei o quê. E aí ele vai vender pedra. Vender pedra. Pedra essas que ele pega no rio, que tá do lado da barraquinha dele. Então qualquer um tem acesso. É uma loucura. Mas ele caça as mais bonitas, né? Demorei dois anos pra recolher essas pedras todas aqui e não vende nada, Danielzinho. Existia um mercado de pedras, você entende no mangá que existia um mercado de colecionadores de pedras diferentes. Também esse mercado já era, não existe mais, cara. Ele faz até um paralelo com outro cara que vende pássaros, né? Nossa, esse capítulo dos pássaros, bicho, é bonito. É muito bom, cara. Quando aparece o homem pássaro mesmo, meu Deus, que coisa linda. Nossa, que coisa linda. Maravilhoso, capítulo. Poético, bonito pra caramba. E a mesma relação, não tem mais mercado, tem mais interessados em comprar aquele tipo de pássaro que o cara tá vendendo lá e tal. Você vê, é o Japão avançando e esses caras insistindo em não seguir junto por não concordarem com a forma como tá seguindo. É. Influenciado demais pelo ocidente, né? Desvirtuando muito das tradições japonesas. Esse negócio do ocidente, eles não concordam. Ele fala de uma maneira muito bonita, na questão dos pássaros, principalmente. Tipo, os pássaros estrangeiros são muito mais valiosos do que os pássaros daqui, assim. Então os caras gostam mais do que tá vindo de fora do que tem ali dentro, sabe? E são pássaros lindíssimos que tem no Japão também. Só que a galera só tá interessada nos que vêm de fora. Só que esse micro-universo dos pássaros, na verdade, pode ser expandido pro Japão inteiro. Pro Japão inteiro, pra várias áreas ali, né? E eles não concordavam. Não concordavam. Não queriam seguir com aquilo. E a obra acaba virando uma ode ao fracasso. Não é tipo, ai, vamos ver como a volta por cima. Não. Não sei o quê. A superação dele pra virar um mangaká muito foda, nem nada. Não. É o cara encostado mesmo. Dá até raiva do protagonista, porque... Mano, não vai vender pedra nunca, velho. Não é pedra. A gente faz outra coisa. Aí ele tem umas ideias terríveis pra ganhar dinheiro. E a esposa tá sempre lá falando pra ele. Tipo, ouve sua esposa, cara. Deixa de ser teimoso. Mano. Do mangá, eu destaco aqui um trecho. Sem querer entrar spoiler, não vai ser spoiler. Um trechinho pequenininho. É quando ele diz, a mulher pergunta. Por que você não faz mangá? Chega pros caras e fala que você tem um. Você não tá aceitando mais encomenda. Então o pessoal parou de te buscar. Mas agora a gente precisa. Então vai até eles, diz que você tem um mangá. E ele, não, eu não vou não. Se eu chegar lá e falar, não, eu tenho mangá, eles vão perceber que eu tô precisando. Que eu tô passando fome. E vão me tratar de outro jeito. Ele acha que vai se rebaixar. Vão me rebaixar e eles vão mudar o tratamento comigo e tal. Não vou, não vou, não vou mais fazer mangá não. Não vou mais fazer mangá não. E aí ele entra numa discussão da precificação da arte também. Que é muito boa, cara. Chega uma hora que ele fala assim, no mangá a última coisa que importa é a arte. É. No quadrinho, no quadrinho. E aí é uma delícia, porque tem toda essa história maravilhosa de um cara que domina completamente a narrativa dele. E fala direto de mercado de quadrinho. Que é muito gostoso, né? De quanto vale. Tem até a questão dos originais e tal. Tem um momento na história em que aparece, né? Um antigo fã querendo buscar originais dele pra cobrar. E ele não entende, né? Como é que existe um cara querendo comprar meus originais? Que isso, que esquisito. Aí o outro fala, você tinha que agradecer que você tem fã por aí, espalhado por aí e tal. Enfim, galera. É um mangá maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Muito, muito, muito bom. São divididos em cinco capítulos e é um melhor que o outro, cara. Um melhor que o outro. E o final, bicho? Aí entra naquele lance que tava escrito no livro, né? O final anti-clímax, né? Que pra mim não faz diferença nenhuma. Porque a mensagem que fica no final, o impacto que fica, esse negócio da ódio ao fracasso, você tem medo de se falar, não é possível, velho. É genial, cara. É muito bom. É obra-prima mesmo. É uma obra-prima. Tranquilamente um dos melhores quadrinhos lançados aqui esse ano. Se você ficou com qualquer preconceito por conta de capa, por qualquer coisa assim, diz pra se de tudo isso. Por de traço. E vá na fé. A edição da Veneta, ela tem 240 páginas, preço sugerido de R$64,90, mas se comprar aqui pelo link do Pipoca sempre tem um descontinho. E também tem um texto no final do Marcelo Quintanilha. Ó, parabéns, Veneta, pelo lançamento, viu? E que bom que as editoras brasileiras estão apostando nesse tipo de trabalho. Na descrição vocês vão encontrar link pros da Devir, pros do Pipoca e Nankin, pros da Veneta, pro Lobo Solitário. Vocês vão encontrar link pra tudo quanto é mangá que hoje, desse tipo, você encontra na Amazon. Comprando pelo link do Pipoca, você ajuda aqui o canal, beleza? E é isso. O Homem Sem Talento. Puta vida. Do gigantesco Yoshiharu Tsugi. Que bom, que bom que isso chegou ao Brasil, Danielzinho. Que bom que hoje nós temos acesso a isso. Eu vou virar o YouTuber Sem Talento. Tenho certeza. Vai desaparecer. Até porque eu não sei como a gente chegou aqui. Eu também não sei. Eu só sei que, Danielzinho, quando eu li esses livros aqui, eu ficava, ah, eu quero ler alguma coisa desse Yoshiharu Tsugi. E agora a gente pode, pelo menos, ler um. Pode. Que venham muitos, muitos mais trabalhos desses caras. Gostou do nosso programa aqui? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Que canal de YouTube fala de um cara desses com essa profundidade que nós falamos aqui? Passando tanta informação. Não, teve um bom também. Qual? O Formiga Elétrica fez um especial sobre a revista Galo. Mas em vídeo ou em vídeo? Que é ótimo. Fica a recomendação aqui. Boa, Danielzinho, boa. Mas além desse aí, que outro, Danielzinho? Não, é só nós, velho. É só nós, velho, velho, velho. Então deixa o seu like. A gente merece, viu, galera? Não merece. E o Tsugi merece muito mais. Deixa o like aí. A gente volta pra falar de mais mangá muito em breve. Vídeo toda quarta, sexta e domingo. Tchau. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho